O adesivo! Uou! Muito bem, gente! Vamos fazer a chamada! Giovana! Presente! Aula! Opa! Começou de novo! Aula! 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 Giovana! Eu sei que você está muito animada com a aula, mas... Fique quietinha para não atrapalhar os outros alunos! Desculpa! Parece eu quando estou na hora do recreio! Isso serve para você também, seu Lucas Neto! Eu estou de boa! Temos uma aluna nova! Jesse! Presente! Jesse! Sim! Esse é o nome da nova aluna! Tô com vergonha! Vamos continuar a chamada! Zuzu! Presente! Lucas! Presente, professor! Muito bom! Poderia estar em casa jogando videogame? Com certeza! Mas estou aqui estudando! Poderia estar em casa também comendo chocolate? Com certeza! Mas estou aqui estudando! Poderia estar jogando futebol também com meus amigos? Com certeza! Mas estou aqui estudando! Poderia estar estudando? Claro! Por isso que eu estou aqui estudando nesse momento! Poderia estar de castigo na sala do diretor? Poderia, mas eu estou de bom humor, seu Lucas Neto! Professor! Eu aceito ficar de castigo! Mas a Jesse tem que ir comigo! Seu Lucas Neto! A Jesse é uma aluna nova e eu quero que vocês se comportem para que ela veja que isso aqui é uma sala de aula muito organizada! Organizada! Muito bem! Bem! E agora? Agora! Eu vou continuar a chamada! Chamada! Seu Lucas Neto! Lucas Neto! Isso não é bonito, hein? Pare de copiar o que eu estou falando! Falando! Seu Lucas Neto! Andando! Senhor! Se alimentando! Está me tirando do f***io! Professor, a aula nem começou! Vamos lá! Presta atenção na aula, porque o professor quer dar aula! Seu Valentão! Seu Valentão! O Valentão faltou! Eba! É hora do recreio! É festa! O Valentão faltou! Seu Lucas Neto! O Valentão faltou! Mas eu estou aqui! Então comporte-se! Mas é que hoje é dia para comemorar! Podia ser até feriado! É claro que não! E nós vamos começar a aula agora, copiando a matéria! Está bem! Lucas! Oi! Você fez o trabalho para apresentar na sala de aula? O trabalho? Sim! É claro que eu vi! Hoje tem trabalho! Sim! É hoje! E na frente da Jessie! É para apresentar o trabalho na frente da turma toda! Todinha! Você fez o seu? É claro! Cadê? Mostra aí então! Eu acho que eu esqueci o trabalho! Tá legal esse trabalho, hein? Muito bem lembrada, dona Giovana! Porque eu já tinha até esquecido do trabalho que era para apresentar hoje! Está vendo o que você fez? Tem que ficar uma semana na direção por isso! Seu Lucas Neto, você vai ser o primeiro a apresentar o trabalho para a turma toda ver! Eu? Sim! E a nossa aluna, a nova Jessie, vai ver como o senhor fez o melhor trabalho da turma! Ô professor! Sim! Fala para o Valentão apresentar primeiro! E depois eu vou... Infelizmente o Valentão não veio! Então fala para... Para a G! A G quer apresentar, não quer? Sim! Porque eu fiz o melhor trabalho do mundo inteiro que você possa imaginar, professor! Professor, olha a alegria da criança! Deixa ela apresentar primeiro! Tá bom! Você apresenta! Sério, professor? Depois do Lucas! Isso! Viu? Agora então é você! Não, você primeiro! Não, ele falou que é depois... Ele falou depois... Depois, depois, depois vem você! Não, depois... Não! É sim! Professor, quem é para apresentar primeiro? Um ovo ou galinha? O ovo ou a galinha? É porque eu quero saber quem nasceu primeiro! Eu acho que foi o ovo! Eu acho que foi a galinha! Mas quem botou o ovo? A galinha! E a galinha veio de onde? Do ovo! E quem botou o ovo e a galinha veio? Professor, descomplica! Eu estou entendendo nada dessa matéria! Eu já falei que você vai apresentar primeiro, depois a Giovana apresenta o trabalho dela! Viu? Viu? Viu primeiro? Viu primeiro? É claro! Vem para cá, seu Lucas Neto! Eu estou louco para ver o trabalho que você fez! Lembra que ele vale cinco pontos! Cinco pontos? Sim! Então, então... Faz o trabalho em dupla que é melhor! Vamos lá, Gi, apresentar o nosso trabalho em dupla que a gente fez! Mas... Seu Lucas Neto, o trabalho era individual e cada um faz o seu e apresenta aqui na frente! Eu estou começando a desconfiar que você não fez o trabalho! É isso mesmo, professor! Ele não fez o trabalho dele! É claro que eu fiz! Fez ou não fez? Eu fiz! Acontece que eu esqueci ele em casa! Mas está lá feitinho! Só não esquece a cabeça porque é colada no corpo! Seu Lucas Neto, o senhor vai ficar sem nota e ganhar um zero! Mas o zero é redondo? Aquele zero assim, zero? Eu vou te mostrar como era! Eu não quero ver nada, eu não quero ver nada! Ah, sim, olha! Isso é o que acontece quando a gente esquece o trabalho em casa! Viu? Agora vai apresentar o seu que eu quero aprender! Venha para cá, dona Giovana! Vamos ver se ele aprende alguma coisa com o seu trabalho! Ai, eu estou tão feliz, sou eu! Uau! E escola! E escola! Eu nunca vi a pessoa tão feliz para apresentar o trabalho! Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar! Tanto em diâmetro quanto em massa! E é o quinto planeta mais próximo do Sol! Meus parabéns, dona Giovana! Você tirou 10! 10? Sim, 10! 10! 10! Eu já estou acostumada! Mentira essa menina! Ô, ô, ô Gi! O quê? Você tirou 10! Eu tirei 10 e valia 5! Como? Como é que você fez isso? É porque eu sou muito inteligente! Então me dá 8 pontos! É claro que não! Senão eu vou ficar com 2 pontos! Então me dá 7! Não! 6? Não! 5? Não! 4? De jeito nenhum! 3? Não! 2? Não! 1? Não! 0? Não! Mas 0 é 0! 0 não tem nada! Não! Não! É obrigado, hein? Ô, egoísta! Mas professor, ela se deu bem porque é muito fácil! É só estudar! Estudando qualquer um consegue! Por isso que ela conseguiu! Aí é muito fácil! Mas é claro, seu Lucas Neto! O problema é que você não estuda! Todo mundo entregou o trabalho! Menos você! Mas eu vou te ajudar! Eu vou fazer agora uma pergunta valendo ponto! Você falou que eu nunca estudo? Não que nunca estude! Só não estuda! Diz... É claro que eu estudo! Senão eu teria repetido de ano! E até hoje eu nunca repeti! É verdade! Mas deveria estudar mais para ficar cada vez mais esperto, inteligente e tirar cada vez mais melhores notas, seu Lucas Neto! Mas é porque você fica falando de negócio de Júpiter! Eu não sei nem quem foi essa moça aí! Que moça? Júpiter! Júpiter não é uma moça! É um planeta do Sistema Solar, Lucas Neto! E pra que eu quero aprender isso se eu não consigo voar? Eu nunca vou chegar em Júpiter! Mas você não precisa chegar a algum lugar pra você ver! Por exemplo, quando a gente conta uma história, você viaja pelos planetas! Pelas historinhas, pelos contos de fata, você não precisa sair da Terra! Quer dizer que existem outros planetas? Júpiter é um planeta, seu Lucas Neto! Júpiter! Júpiter é um planeta com o que você faz! E aí, se esconde! Se esconde! Júpiter! Júpiter é um planeta com um planeta! Me ajuda Quer dizer que você tem medo de barata E não tem medo de ET? Cadê a barata? Professor, não é barata Eu quis dizer ET Era um ET, não era uma barata Tem algum ET Eu já sabia, eu estava apenas brincando com vocês Como é que vocês tem medo de uma baratinha? Eu não tenho barata Silêncio Já pra diretorinha vocês dois agora Seu Lucas Neto Quem manda ir pra dire... Tem certeza que não tem barata, né? Não tem barata Quem manda pra diretoria aqui sou eu E você está fazendo uma confusão danada Barata? Barata! Aqui vai, barata que me ajuda Não tem barata nenhuma aqui Eu falei que eu comprei uma televisão barata Estava na promoção Barata! Sim Ai, que susto Vamos à pergunta Pode perguntar, professor Já que você está querendo responder Pode perguntar pra Gi Não, você Pra Jesse Você Pro menino aqui atrás que é valentão Você Seu valentão não veio, seu Lucas Neto Mas esse aqui é comparsa dele Seu Lucas Neto, me responda Pra você tentar ganhar o ponto Que você perdeu pra falta do trabalho Vai valentão? É claro Eu adoro Então a Gi vai responder por mim É você Se ela responder Ela ganha o ponto pra ela Não pra você Então a Jesse vai responder por mim A Jesse é inteligente Mas ela responde Ela ganha o ponto E você não Então ele vai responder Não, é melhor não, né? Ele não Então vamos lá Já que estávamos falando de planeta Acabamos de falar de Júpiter Isso Então, seu Lucas Neto Me diga um outro planeta Sem ser Júpiter Júpiter não é o nome de uma moça? Não, é um planeta, seu Lucas Neto E eu quero que você me diga o nome de outro planeta Oh, outro planeta? Sim Tem mais de um? Claro Tem Eteis Tem Eteis Supostamente, né, seu Lucas Neto Eu tenho muito medo de Eteis É possível É melhor você me liberar pra ir pra casa Porque eu tô ficando com medo dessa aula Tá mais pra filme de terror isso aqui Seu Lucas Neto, me responda Outro nome de um planeta Que não seja Júpiter Não acredito nisso Vocês ficam falando desse negócio de planeta Eu não sei nenhum planeta É cheio de Eteis E tem Eteis em um monte de lugar Daqui a pouco os Eteis de Marte vão invadir a guiação Marte! Muito bem, seu Lucas Neto Eu sabia que um dia ele iria estudar Meus parabéns Acertei? É claro Marte é um outro planeta Pode me dar os parabéns Porque eu sou um gênio Como você fez isso? Ué? Eu estudei em Harvard Já que você está animado Pode vir, pode vir Eu tô muito animado hoje Você parou o planeta Marte Marte! Temos um planeta Júpiter Sim! Me diga mais um planeta Sem ser Marte e Júpiter É claro! Outro planeta? Sim, mais um! Vamos! Tem mais de dois? É claro! Então tem muito Etei! Seu Lucas Neto Nós temos milhares de planetas Espalhados pelo universo Sério? Sim! Que legal, hein? Acho que tá na hora de ir pra casa Meu relógio já tá falando aqui que acabou Ai, 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 ai Está chegando a hora A aula acabou Minha mãe já chegou Eu tenho que ir embora Mas com a Jessie Seu Lucas Neto Você está assim De ir embora para a secretaria Ah não, mas lá não dá Então me responda Vem jantar Mais um planeta Sem ser Marte e Júpiter Que o senhor conhece Eu não sei Eu não conheço Quer saber de uma coisa? As coisas aqui na Terra Não estão fáceis Terra, Terra Meus parabéns Seu Lucas Neto Estou até emocionado Ele acertou mais uma Terra É o nome de outro planeta Na verdade O planeta em que nós vivemos Eu sou um gênio Quem vai passar de ano direto? Quem vai ganhar uma bolsa de estudos em Rafa? Eu Claro que não Eu Porque eu acertei Júpiter, Marte e Terra Eu que acertei Júpiter Claro que não Eu acertei o planeta Jujuba Não é Jujuba É Júpiter Vamos parar com essa conversa afiada Aí Bem que poderia ter o planeta Jujuba E o planeta chocolate E o planeta hambúrguer E o planeta pizza E o planeta batata frita E o planeta cachorro quente Eu tenho que ter vontade de merendar É verdade É verdade Mas seu Lucas Neto O senhor acertou a primeira pergunta A segunda pergunta E agora para ganhar o ponto Você vai ter que acertar A terceira pergunta Nós já falamos de Júpiter Marte Do planeta Terra E agora eu quero que o senhor diga Só mais umzinho Um planetinha só Que o senhor conhece E eu vou lhe dar Três pontos Mas isso é injusto Porque eu já acertei Eu falei quantos planetas? Já falei 80 planetas e não serviu? Falou dois seu Lucas Neto Você tem dois pontos E pode ganhar o terceiro Eu falei Terra Sim Jujuba Júpiter E Marte Isso E agora tem o outro planeta Isso Pode falar A praia Se tem praia? Não Não sei que lá Eu acho que nem tem água Então seu Lucas Neto Não enrola Outro planeta? Sim A floresta A floresta é outro planeta Que tem uns bichão assim Igual avatar Sim Mas a floresta é no planeta Terra Seu Lucas Neto Eu quero outro planeta O planeta da galinha pintadinha É Aí é um planeta de mentirinha Está parecendo uma galinha caipira Aí é um planeta de mentirinha Eu quero um planeta de verdade Pensa seu Lucas Neto Júpiter Marte Terra Me diga mais Ele nunca vai saber Nem você Você quer outro planeta? Sim Acontece professor Que eu não estudei Eu não acredito Mas existe um motivo Qual? O meu dedinho O seu dedinho? Sim Eu não pude estudar ontem O que que o seu dedinho Tem a ver com o estudo? Porque eu estava jogando bola E aí machuquei o dedinho E aí a minha mãe teve que passar Mercúrio O quê? Mercúrio? Ele acertou mais uma E ela teve que passar hipoglóide Para o seu Lucas Neto Que acertou as três perguntas Muito bom seu Lucas Neto Porque Mercúrio é um planeta Ele acertou Marte, Terra e Mercúrio Dona Jeovia Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas A franjinha Se deu mal Te vejo ano que vem na escola Porque eu já passei direto Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Vai Lucas Quem tirou dez? Eu Lucas Eu Eu Lucas Eu 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 tirei dez Eu tirei dez Eu tirei dez A franjinha não sabe Que existe o planeta de hipoglóis E o planeta de alface E o planeta de jujuba E o planeta de praia E não sabe também que existe o planeta terremoto Que é o que a gente mora, não é? Pode falar pra ela, professor A gente mora no planeta terremoto Quais são os planetas, seu Lucas Neto? Repete, pelo menos Iiiiiiii Repeti Sim Eu acho que eu não lembro Eu sei que a gente mora no planeta terremoto Isso é verdade É planeta Terra, seu Lucas Neto Claro que não Tá mais pra areia É planeta Terra Terra é o nome do planeta Tá, então tem o planeta jujuba Não é jujuba É Júpiter O planeta hipoglóis Eu passo hipoglóis sempre Não é hipoglóis É mercúrio Mercúrio? Bom, mas tem mais um planeta Sim É o planeta de manteiga Que passa no pão e come Seu Lucas... Ah não, eu já sei, lembrei Lembrei Não precisa falar O planeta que eu falei Foi o planeta mate Mate leão, eu adoro essa pesquisa Não, é mate, seu Lucas Neto É o mate É o mate fresquinho Sempre que eu vou na praia Eu compro um mate geladinho É mate, seu Lucas Neto E pelo visto Você não estudou nada Foi tudo na sorte Confessa A culpa é do meu dedinho Confessa A culpa é do dedinho Minhoco, minhoco Você me deixa louco Quem me deixa louco É você, seu Lucas Neto Quer saber de uma coisa? A gente não pode contar com a sorte Então você não ganha os seus três pontos Perdi meus pontos? Viu? Isso que dá ficar rindo de mim E agora, quando tiver um trabalho dupla Você vai fazer com o vagantão Acho que eu me dei mal nessa, tá vendo? A gente não pode se comportar assim na sala de aula Muito bem, gente Na aula de hoje Aprendemos que temos outros planetas Além da Terra E vai começar o recreio em 3, 2, 1 É hora de merendar Pirulito? Gente O Lucas tem pirulito Eu sabia que eu tinha que ter trazido o maior Tchau Fala